Olá, você está em mais um vídeo de treinamento e demonstração da lógica tecnologia. Nesse vídeo rápido a gente vai mostrar como cadastrar um produto de forma rápida. Vamos lá? Sem muita delonga. Cheguei aqui no estoque qualquer produto. Clico em cima de qualquer produto com o botão direito do mouse, tá? Clicuei em qualquer produto. Botão direito do mouse, duplicar produto. Sim. Altero o nome do produto. Produto novo que estou cadastrando. Certo? Alterei preço de venda. Cliquei em gravar. Acabou. Beleza? Foi muito rápido? Então vamos cadastrar de novo. Outro produto novo, tá? Cliquei com o botão direito do mouse em cima de qualquer produto. Cliquei agora em duplicar produto. Vai perguntar se é isso mesmo que você quer fazer. Sim. Agora você vai botar o nome do produto. Por exemplo, caixa de papel. Bota o preço que eu quero vender o produto e clico em gravar. Pronto. Já está cadastrado. Já posso vender a hora que eu quiser. Tanto serve para o NFCE, serve para o Nota Manual, serve para o SAT, para qualquer módulo de venda. Ok? Então isso aí é o vídeo que a gente estava mostrando para você, como duplicar um produto. Como fazer um cadastro de um produto novo, de forma rápida e objetiva. Ok? Lógico que a tecnologia não tem condição de você ter sistema de outra empresa. Lógico que a tecnologia não tem condição de você ter sistema de uma empresa. Lógico que a tecnologia não tem condição de você ter sistema de uma empresa. Obrigado.